Falando do Walking Dead, ó, a porcaria, achei que ele ia mandar aqueles poops. Tamo aqui com 18 mil likes e foi, isso aqui foi um pouco, dois dias. Ah, é Gameplay Jota. Muito obrigado, muito obrigado. É, rapaziada, eu, assim, olha, não sei se eu duvidei, mas a gente tá agora, já chegamos aí no terceiro vídeo do Walking Dead. Cês viram o último episódio, cês viram a cara do Glenn, cês viram a cutscene do T-Bone com o Mal. Vocês ainda querem que eu continue jogando isso aqui, então vamo lá. Pai, eu queria que você jogasse isso só pra zoar. Pai, vocês querem me chá, puta merda. Parará, ele não? É sério? Fim de ano aí, não tem muitos grandes lançamentos, tem essa brincadeira aí pra ver se vocês conseguem. Então deixa o like aqui, se vocês querem mais vídeos desse Walking Dead. É, não tem muito lançamento aí, não joga nada. 30 minutos, 30, 30, tá? Porque eu não vou aqui ficar me matando também não. Porque esse jogo aqui, o frito cérebro, eu já vou avisando. Vocês também não vão gravar o do Kong. É, o Pablo, exatamente. Então, eu vou gravar esse, eu vou pro gravar o do Kong e depois vocês que Deus quiser na minha alma, tá? Então vamo lá, vamo lá, continuar jogando aqui do Walking Dead. Lembrando que o último vídeo eu parei porque eu já crachou. Acabou que eu dissimilado o Merle, o jogo crachou. Então eu nem sinto que ponto que a gente vai sair aqui, vamo lá, continuar. Vai ser antes da cena do Merle ou depois. Lembrando que esse jogo tem as decisões pra tomar. E eu vou tomar todas as decisões diferentes do que aconteceu na série. Pelo menos do que eu me recorde. Então, a primeira decisão é que antes a gente prendia o Merle no telhado. É isso que o Rick faz com ele. E aí o Merle, a gente não prendeu o Merle. O Merle virou e ele prende o Tibone. Por que a gente não voltou pra ajudar o Tibone? Não me pergunte, tá? Mas, vamo lá. É, o NBC. Meu, olha que bosta esse jogo. A gente já passou isso. Eu não consigo, eu posso pular? Pulei, ok? Fica a ideia pra quem quiser pedir horas de tolete. Fiz toletão de merda. Mas nós ia rir pra caralho. Mas não, eu vou fazer a mesma coisa. Vamo pular saca de cima que a gente já viu no último vídeo, tá? Vou ter que tomar uma decisão. Acalmar a situação, vamos acalmar a situação. Olha o gráfico, meu pai do céu. E aí ele prende o Tibone e tal. Foi aí que crachou. Vamo ver. Vamo pular isso aqui. Crachou de novo. Ai, Deus. E agora, galera? O que eu faço? Vamos tentar de novo, ok? Se não, sabe o que vai acontecer? Vou ter que desinstalar esse jogo de instalar de novo. E eu quero fazer isso? Tem, Anderson. Exatamente. Desculpa. E além de estar jogando essa merda desse jogo, eu vou ter trabalho pra resolver o problema da porcaria do jogo. Tá tentando ser engraçadão, Anderson. Eu vou tentar mais uma vez, fazendo a escolha de não aljar o amor. Se der errado, eu vou trocar a decisão, porque eu não queria fazer todos os filmes da série. Mas, pode ser que esteja bugado essa decisão também. Então vamos tentar de novo, mas vai ver com calma. Eu vou deixar que a gente já... Vou deixar que a gente já... Vou deixar que a gente já passar sem mexer. Rolá. Ó, vamo lá. Vou tentar de novo. O maior perigoso é a prisão dele. Vamos deixar rolar. As coisas mudaram. Cara, esse Rick tá muito... Dá um zoom na cara desse Rick aí nessa imagem aí. Pelo amor de Deus. Nossa, mas que bosta. Vamo ver. Vamo ver. Vamo lá. Ô, consegui. Passou. Já tava achando que tava bugado pra sempre. Vai tá aí, ó. Quando o assunto começou com o Rick em coma, Shane cuidou da esposa do Rick como se fosse seus. Exatamente como se fosse dele. Entendeu? Acredição que o Rick tá morto, Lord Shane desenvolveu sentimentos um pelo outro e começa o relacionamento. Tô ligado. Juntos eles dentro do grupo sobrevivente acampados fora de Atlanta. Não, muito longe dali. Vamos ver. Resolve 4. Olha a qualidade. Meu Deus. Olha só! Tá se movimentando de boneco, né? Acredito. Pelo menos não é o... É muito forçado, Flávio. Sorte do... Sorte do... Ih, quanto a gente agora, cara. Passa, o cara não tem carisma. Ele não tem graça. A voz dele é irritante. A qualidade do canal dele é horrível. Infelizmente é isso, cara. A qualidade do meu canal, que o meu máximo que eu tenho é 25 mil inscritos. Não passo disso. E minha qualidade é 10 vezes melhor que essas bocas. Tudo, tanto conteúdo quanto o apresentador, muito melhor. Boa noite, Macaulim. Já é noite, cara. Nossa, eu começo aqui a live, tá fechado a janela. É de dia e quando vê, já é noite. Nossa! Olha o Shane, mané. Olha o John Bertal, o que que eu fiz? Meu Deus. Olha essa bosta. Rapaz, que fizeram com homem. Bom, que isso, cara. Opa, tem um machado aqui, ó. Pera aí, que esse machado? Que parece mais interessante, né? Mais interessante do que, né? O que que fez aqui? Pena que eu não ganhei esse jogo da empresa, porque eu ia foder com ele. Ô, moto! Opa! Opa! O que que foi no lado do rádio? Ó, tem um zumbi ali. Ó, olha o zumbi. Parece os Noia. Da Cracolante. Ah, tem um zumbi de alarme. Meu Deus do céu. Ó, só pra dizer pra vocês, ele tá fingindo que não tá gostando do jogo, mas ele tá gostando. Esse cara só joga bosta. Ele tá gostando do jogo. Não acha não. Não acha que tá... Não acha que ele tá odiando, não. Não acha que ele tá odiando, não. Não acha que ele tá odiando, não. É porque assim, é a primeira vez que ele tá jogando algo mesmo, entendeu? Porque a maioria das vezes é a mulher dele, que ela mesmo diz que ele joga, né? Então, ele deve tá adorando. Destino de afetabilidade, você escolheu o seu destino. Um dos personagens deixou o grupo, você não consegue mais desbloquear a habilidade dele. Ok. Ah, não. Morreu? O T-Dog morreu, o T-Dog morreu. Tô com nove possibilidades. Se o pessoal morrer, deixar o seu grupo no futuro, todas habilidades de bloqueio são mantidas, mas você não poderá desbloquear mais nenhuma habilidade. Ok. Vamos lá. Já tem, ó, o Daryl, o Rick tá aqui, o Shane. Vamos ver o que nós temos aqui com o Shane. Cada bala atravessa inimigos de outra dele. Legal. Habilidade, ataque tático, machado, segura ataque fraco. Tá adorando o jogo, tá vendo? Legal, legal, hein? Ah, a gente tem essa habilidade aqui também no... Isso vai ser ótimo. Ah, ataque devastador, caco de beisebol. Ah, não é muito bom, não. Ó, eu vou pegar esse aqui. Isso vai ser ótimo. Eles ficam focando na cara dele, mas os caras não tem graça, entendeu? Isso vai ser ótimo. Ah, isso vai ser ótimo. Não, no Play 2 tinha jogo mais bonito, Dudu. Tá, eu tô com agora um ponto só, beleza? Vou continuar aqui. Pegar flutas. Ah, isso deve fazer o trecho. Precisa mais, mas... Eu acho que o machado é bem mais interessante que o beisebol bate. Pode crer, Luiz. Pô, mas olha só. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove gêmeos, acho que é o recorde, viu? Acho que é o recorde de gêmeos que tem aqui. Não sei o que, obrigado. Tá, entendi. Eu tenho que ficar abaixo dos arbustos, tenho que matar aquele... Que grita. Ah, não, ah, não. Eu errei. Não sabia como era o... O cara conseguiu errar na frente. Meu Deus. O cara consegue ser ruim nesse jogo, não é possível, cara. Ah, não. Não, até vou voltar, mano. Não, não. Tá que nem o Resident 4. Tá, entendi. Eu tenho que ficar abaixo dos arbustos, tenho que matar aquele... Que grita. Olha ali, cara. Meu Deus, esse cara é um zero esquerda, mano. Credo, cara. O maluco é muito ruim, velho. Ah, não, ah, não. Eu errei. Não sabia como era. O cara é ruim nesse jogo. Olha o recorde, viu? Olha o recorde de gêmeos que tem aqui. Não sei o que, obrigado. Tá, entendi. Eu tenho que ficar abaixo dos arbustos, tenho que matar aquele... Que grita. Ah, não, ah, não. Eu errei. Não sabia como era o... Não, cara. Eu quero conseguir errar nesse jogo. Meu Deus, que horror. O cara conseguiu errar um golpe nessa merda desse jogo, cara. Não, não é horroroso. Ah, tá bom. Não é horroroso, não. Ah, não, cara. Eu botei pra pisar e fez isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Vai, me mata. Bate ele logo, vai. Bate ele. Pisei na cabeça de um, pisei na cabeça de outro. Beleza. É, vamos, vamos. Vai, sei lá. É, o compartilho é uma das coisas mais horrorosas que eu vi na minha vida, né, galera. Isso aí tem uma surpresa. Olha o zumbi, meu Deus do céu. Nossa, que graça, né? Ah, 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 ó. A risada dele e a minha, que veio, ó. O fiasco dele. É, né, galera? Isso aí tem uma surpresa. Nossa, David Jones, muito engraçado. Nossa, que graça. É muito engraçado. Olha o cara aular, o cara consegue errar, mas não é muito ruim, velho. Ela é��, zumbi pra cacete, né? Essa é a questão. Ah. Olha o Stella, peste o que tá me merda, né? Olha o Stella, te aperta tudo cagado, hein? Vamos aí. Olha que jogo bem merda. Parece que ele tocou os dois. Não, calma aí. Então, eu não já executei os inimigos aqui? Não. Sim, tem um monte em pé lá e ele está tendo que executar todos. Ah, eu já executei vários inimigos. Cara, ficou horrorosa, meu Deus do céu. Difícil, tá? Difícil. Minha vida está uma desgraça, então. Eu estou ganhando desativamente, né? Pelo menos isso aqui. Eu estou ganhando desativamente para ganhar meus pontinhos na Xbox aqui, porque fora isso. É. Agora ele se preocupa com o ativo na Xbox. Cara, é muito ruim o combate. Tipo, é muito ruim. E tu é ruim dele também. Ele está gritando, eu vou... Tem que encher a estamina, eu vou aqui para combater. Ele está matando todo mundo, cara. Ele está escrito lá que é encontro e comida para o grupo, tá? Sofrimentável essa aqui. Eu estou aqui nessa briga, nessa batalha aqui, ó. Para passar da missão, não tem que matar todo mundo. Tem que ir lá, encontre comida para o seu grupo. Tem que matar todo mundo. Cara, é muito burro, mano. Vou pegar aqui para colocar uma coisa na mão, né? Ele é burro mesmo, então, até aí. Está vendo como ele corta quando ele pega a comida, ó? Não, cara. Não. Eu ainda estou aqui. Eu já sei que tem um monte de inimigo. Por que que não? Por que que não, cara? Não, cara. Caraca, eu botei para matar. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Meu, o cara é muito burro. Ele está matando os inimigos e perguntando por que que não avança. Está lá, cara. Tem que coletar mais comida, mano. O cara consegue ser ruim nesse jogo, velho. Não é possível isso, cara. Oh, ótimo. Seis, põe a habilidade por aí. Legal, hein? Então, é bom dar uma investigada. Oi, como é que... Por que que eu não avança? Eu estou matando todo mundo, ó. Cuidado aí. Meu Deus, caralho. Ok. E está em português ainda. Não tem desculpa, né, cara? Agora eu posso upar mais? Ah, mano, não dá. Caraca, eu sou 11. Parece muito ruim, não. Tá bom. Pô, mas aí, rapaziada. Tem inimigo demais aqui, hein? Caraca, hein? Eu sou o mestre da furtividade. Vocês não estão, assim, não estão preparados para quando eu sou o mestre da furtividade, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, hein? 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 Caramba, que gráficos incríveis, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que negócio é? Outro patamar, eu diria. Oh, ótimo. Mais dois pontos de habilidade. Eu vou recuperar melhor. Nossa, ganhei 900 pontos de habilidade por minuto no jogo. Não, o que que é isso? O que é isso? O que é isso? Pera aí, rapaziada. Pera aí, rapaziada. Pera aí, rapaziada. Cara, o boneco mandando, ele parece que está cagado, coitado. Com certeza, o boneco. O que? Mais um negócio aqui? Mais um ponto de habilidade? Mais dois pontos de habilidade, vambora. Desculpa, irmão. Pegou a mulher do cara, mané. Salarico! Pegou a mulher do amigo, cara. Nossa, hein? Meu Deus, Shane. Uma coisa é certa. O jogo é ruim, mas o David Jones consegue ser pior, cara. É inacreditável. O David Jones perde pra esse jogo. Inacreditável. Tá bem, Shane. Você tá bem, não. Cara, é zero carisma, zero graça. Ah, que a gente já guardava. Olha a Lore, meu Deus do céu. Como é que não, desse aí? É o... Deu? Deu? Não lembro. Aí chegou o Rick. Ih, rapaz. Chegou... Nossa, cara do Rick. Cole. 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 Daryl. Daryl. Bom, quero tocar com Daryl. Sofie, a filha da... Lore, ok. Caramba, tá bom. Meu Deus, Dale. Não, meu Deus, meu Deus. É... Ah, o T-Dog deixou o grupo, sim. Será que a gente acha o T-Dog em outro momento? Tá bom, vamos falar com os personagens, ó. Vamos falar com o Merle e o Daryl, né? Solucionar a confluta, vou ver. Merle e Dale, você tava brincadeira. Ó, Dale, você tá tremendo de raiva e apreensão ao seu aproximar de Merle. O que eu tô fazendo agora? O que eu tô fazendo agora? Abandono a nossa gente? Você, Likoski, eu sei que você tem relação com isso. Merle sorri. Quem? Eu? O que faz você dizer isso, velhote? Você e o T-Stone brigando, eu afirma. Eu acho que você não... Onde é que tá essa merda no Xbox e alguém sabe, não? Acalma a situação, mas apoia o Dale. Vamos embora. Alguém sabe quanto é essa bosta aí no meu Xbox? Eu tô falando pra vocês, ele tá gostando desse jogo, mano. Ele tá gostando do jogo. Presta atenção no vídeo, cara. Como ele não joga nada, ele tá se empolgando com isso aí. A voz do Merle ficou parecida com o do ator. Daryl Walkers estão procurando um jeito de campar mais e mais. Ah, vamos ver aqui, peraí. A gente tá com 16 pontos de habilidade. Pô, vou aumentar o Baseball Bat. Isso vai vir em handy. Isso vai vir em handy. O cara tá adorando que é a primeira vez que ele joga no jogo. Outras vezes outras pessoas jogam pra ele. Não, quanto que é, Brian? O valor. No play tá 224. É um negócio que a outra galera que morre nessa invasão nem tá aqui, né? Tipo, eu não vi o marido da Carol, por exemplo. O episódio 5. Tá, invadido. Ok. Olha a cara do Rick, galera! Gente, que que é isso? Ó, invadiram o zumbi. Aí começa. Tá assustado o Rick. E acabou o efeito sonoro. Muito bom, boa cutscene. Ah, não. Tô com um revólver agora, pô. Ah, volte pro campamento. Meu Deus, que jogo. Só tenho 6 balas. Só tenho 6 balas, então eu vou economizar aqui. Pô, peraí, né? Tô tranquilo, não preciso usar agora. Triste esse jogo, hein? Meu Deus do céu. Pior ainda é o... 185, ó. Tá mais barato. Calma. Tá com peça? Claro que tá, né? Então você invadido pro zumbi, já estaria. Ó, entregui a espada. Coisa errada. Retadatar nos levaram a um grande grupo e tal. Fique parado, vamos dar ajuda. É... Ah, lute passa aí, irmão. O cara tá adorando jogar essa bosta aí, cara. Impressionante. Aí um cara desse fica todo na empolgação com um jogo desse aí e o Force Poker é um lixo pra ele, né? Ok. Achei munição aqui. Como é que pode, hein, cara? Ah, eu acho 3 a mais, né? 2 disponibilidade, boa. Ih, deu ruim. Valeu, Brian. Como é que pode, hein? Os fundadores? Ah, que bom! É ok isso aí. Ah, ótimo. Me deu ativamente, irmão. Obrigado. É. Ó, Loris defendendo. Tá, deixa eu pegar essa rádio aqui que é ponto de skill, né? Tá, deixa eu pegar essa rádio aqui que é ponto de skill, né? Feito lá de ponto de habilidade. Rick, ajuda! Cara, eu deu tiro na cabeça dele e... Eu deu tiro na cabeça dele e... Eu deu tiro na cabeça dele e... Debrou foi a... A mão? Agora sim. A gêmea. Pega! Pega! Meu Deus, que bomba, hein? Que tolete de bosta. Bom, é o Rick mesmo. Só acerta a headshot, né? Se você for. O quê? Por favor, por favor! Mataram a Lori. Tipo, não aparece nada que ela tá morrendo. Eu nem sabia que... Tava nessa situação, tá ligado? Deixa eu ver o que ele falou. A mão? Ó, Loris defendendo. O que é isso aí? Oh, falhou a minha missão. Ih, matei aqui. Ah, que bom! O que é isso aí? Ah, ótimo. Me deu ativamente... Me deu ativamente de mão. Ele perguntou o que é a conquista. Cara, eu deu tiro na cabeça dele e... Eu deu tiro na cabeça dele. Quebrou foi a... A mão? Agora sim. Ai, James. Ele perguntou o que é isso quando ouviu o barulho da conquista. Se liga, hein, cara. Se liga. O cara perguntou o que é isso no barulho da conquista. Pra ver como o cara não joga nada mesmo, hein? Caramba! Só acerta a headshot, né? Se você for. O quê? Por favor! Por favor! Mataram a Lori. Tipo, não aparece nada que ela está morrendo. Eu nem sabia que estava nessa situação, tá ligado? Vamos lá, de novo. Mas vamos acelerar, né? Vamos acelerar, dá licença. É, não. O zumbi invadiram o acampamento que ela está e não... Não tem chance dela morrer. De novo? Troféu? Troféu? Tá bom, para. Eu vou, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na Lori. Ó, eu vou sair do barulho da bala, eu vou, eu vou ajudar ela, vai. Ó, a Lori tá ali. Ó, a look é muito ruim, cara. Caraca, eu vou com a mão do bicho. Calma, eu tô aqui, eu tô aqui Lori, calma. Vai, 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 Lori Lori. Não! Sai Lori, sai da frente Lori, sai da minha frente Lori! Nossa, como o Dave Jones é um bom youtuber. O Lori sai daqui! Caraca, cara. Que cara... Que cara carismático. Que cara carismático. Pô, cara, não mora, eu vou destruir, eu vou devastar a minha bunda aqui. Tá, vamos, calma aí que eu preciso... Opa! Pô, mas aí, ué. Não, vou pegar uma revolta porque tem muito mais munição. Tá vendo como ele tá adorando jogar isso aí, cara? Pô, não posso carregar duas armas, cara, mas que merda. É que eu tenho pouca bala da... O que nós temos aqui? Não dá pra vir aqui, ó. Ah, tem um rádio, peraí que é skill. Caramba, eu peguei muito ponto de skill, quase muito. Por isso que tá adorando, ó. Tá vendo? Tá ganhando conquista fácil, ganhando ponto fácil, mas pra ele é... Sabe o Renato R? Pra ele tá no paraíso. Vamos lá. Será que é esse treinheiro aqui? Jogando um jogo fácil pra caralho, uma merda ganhando conquista. Ah, cadê o Carl? Agora eu vou pegar a machada. Onde que tá? Cadê o Carl? Onde que tá? Cadê o Carl? Onde que tá, moleque? Exatamente. Aqui. Vamo, moleque. Vem. Vamo até zumbi ferramar aqui, ó. Peraí. Vamo lá. Vamo. 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 É muito forçado, cara. Ele é muito forçado. A cara é muito medonho isso aqui, né? Assim... Oh, 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 oh. Meu Deus, calma aí, Carl! Muito medonho. O cara tá adorando o jogo, vei. Vamo. É muito ator, cara. Credo, meu Deus do céu. Caraca, aí. Acabei de ver que já deu 37 minutos. Eu não tenho mais sanidade por isso aqui, tá? Hoje já deu, tá bom? Que que eu tenho que fazer? Tá bom, peraí, eu vou terminar essa missão. Caraca, eu estou bem, cara. Esse aqui é um dos piores de gameplay que eu joguei na minha vida, tá? Um dos piores de gameplay que eu joguei na minha vida, tá? Um dos piores de gameplay que eu joguei na minha vida. Calma, moleque, tô tentando, pô. Calma, onde anda? Confia. Poxa, acho que é muito bom, né, cara. O problema é que não tem... Te perdiço zero? Que isso? Quatro vezes você carrega, boa. É, sim. Nunca ganhou, né? Olha a porcaria do jogo. Qual o caminhonete, rapaziada? Caraca. Sabe o que esses caras fazem quando eles estão jogando? Prestem bem atenção daqui pra frente quando vocês veem alguma porcaria de canal que não seja o meu, jogando. Eles tentam fazer o seguinte. Eles tentam fazer a reação do personagem se é deles. Sabe? Cara, é muito falso. Prestem bem atenção. Lembra do que eu tô falando pra vocês. Lembra quando vocês veem alguma porcaria de canal jogando aí. Eles querem fazer que eles são o personagem e eles estão tendo a reação do personagem do jogo. Mano, é... Ah, é muito bizarro, cara. Os dois, ô, Vitor? Ah, é assim que ele gosta. Nossa, quantos ativos, mano. Tá adorando o jogo. Não. Ah, eu ainda estou aqui! Olá? Cara... Olha a merda do jogo. Meu Deus, que porcaria de jogo. Cara, olha isso. Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Deixa eu ver de onde vai voltar. Qual é o último checkpoint? Vamos ver. Ok, tá. É daqui. Tá, então eu não peguei a... Não gosta, Anderson. Eu não sei como, tá? Eu consegui aquele ponto de habilidade aqui. Como que ele não sabe como conseguir os pontos de habilidade, cara? Ele pegou vários radiozinhos no chão. Ele mesmo disse, cara. Ai, quantos pontos de habilidade eu ganhei aqui quando ele pegou um rádio no chão? Ele disse. Agora ele está tendo que não sabe. Cara, esses caras são bem da cabeça, mano. Cara... Eles são certos da cabeça? Não, não, não. Acho que não, cara. Eu acho que tem alguma coisa aí. Ah, era só chegar aqui. Tá bom. Nossa, a quantidade de conquista. Meu Deus do céu. Eu acho que esses caras têm problema, acho. Não é possível. Tá, cara. Faz cinco minutos atrás o cara falou isso. Dia seguinte na beira da estrada, ó. Tá, a gente fechou aí. QG, a beira da estrada, ok. Deve ter gostado, Brian. Não sei. Tá. Então vamos finalizar esse vídeo por aqui, hein. A meta desse aqui é 15, 17 mil likes, tá? Se vocês querem ver mais desse horror, tem likes. Se não, eu paro de fazer. É uma troca, assim, muito justa. É. Dá um like e eu continuo o vídeo. Tá bom? Tchau, tchau, tchau. É, o cara tem oito milhões de inscritos e a meta dele é 15 mil likes. Nunca vai atingir, né, Davao? Ele tá adorando o jogo, mano. A desculpa do cara é que chega a 15 mil. Olha aqui, mano. 94 mil. O cara tá louco pra continuar a jogar, mano. Só que daí ele coloca umas metas dessas. Daqui a pouco ele fala, ó. Se tiver dois likes, eu continuo. Com dois likes... Hahahaha. Hahahaha. Tchau, tchau.